Vamos de mais um vídeo, vamos criar novas cores de flor de rosa do deserto. Meu nome é Claudio Sussilva, sou de Tobias Barreto, Sergipe. A vocês que se inscreveu recentemente no canal, seja todos bem-vindos. Olha só gente, nesse vídeo eu vou fazer a polinização em duas flores para mostrar para vocês como é que eu crio novas cores, principalmente para quem é novato no cultivo de rosa do deserto que ainda não teve a oportunidade de ver um vídeo meu fazendo polinização. Eu vou aproveitar para mostrar algumas flores aqui. Vou mostrar a Carol, que recentemente eu fiz um vídeo da CS Carol, que os botões da flor estavam bem grandes, já tem três flores abertas. Na verdade, quando eu mostrei no vídeo só tinha uma, agora tem três, vou mostrar para vocês. Essa simples aqui, gente, olha só. Eu vou estar fazendo polinização as sementes que eu consegui dessa planta aqui. Eu não vou vender, tá? Vai ser para cavalo, para me fazer enxerto no futuro. Essa carga floral que vocês estão vendo aqui, né? Esse monte de flor, esses botões aqui, é resultado de uma boa adubação que eu utilizei, que foi a sementa da abóbora. E também, gente, vale lembrar que as plantas que têm flores simples, né? Que são singelas, como são chamadas, né? Conhecidas, na verdade. Elas colocam a flor em mais quantidade do que as dobradas. Vocês podem observar. Olha a situação que está essa planta aqui, ó. Tem algumas flores que eu já polinizei aqui. Olha o tanto de flor que tem. Para mim, está polinizando. Olha só. Está vendo aqui, ó? Isso é um resultado de uma boa adubação. Faz isso aqui, ó. Vou virar aqui a planta para vocês verem, ó. Muitas flores. Olha a situação. Não é uma planta buquê, tá, gente? É apenas a planta que está bem nutrida, bem adubada. Aí a resposta que ela está dando é essa aqui, ó. Floração total. Aqui, ó. Tudo que é campo tem flor. E é só rodar mais um pouco aqui a mesinha para mostrar a vocês, ó. Né? Tem gente... Ah, Cláudio, se eu não sei como fazer minha rosa deserto flore, E há tanto tempo que eu tenho uma rosa deserto e ela não coloca flor. Vale lembrar, gente. Vocês têm que ver aí o substrato de vocês. Estão utilizando as plantas. Se não está... É... Ácido. O solo não está ácido. O que é que está acontecendo? Tem alguma coisa de errado. Não é normal. Você já tem uma rosa deserta adulta, né? Uma rosa deserta há dois, três anos. E essa planta, ela não conseguir colocar flor. Isso não é normal. Tem alguma coisa de errado, né? Porque a rosa deserto, ela é uma planta que coloca flor o ano todo, gente. Se vocês... Na região de vocês for quente e a planta tiver nenhum bom substrato, Seja com areia, seja o que for. Nas minhas, eu utilizo areia grossa de construção. Esse é o substrato que eu utilizo nas minhas rosa deserto, tá? Mas aí varia muito dependendo da região que vocês moram. Tem região que a areia que vocês encontram é muito diferente. Essa daqui recentemente eu fiz um vídeo mostrando que eu ia polinizar com essa daqui que eu polinizei, na verdade, né? Esse lado aqui. Essa flor abriu. É para mim estar fazendo uma nova polinização. Essa daqui é muito parecida com a M9, gente. Não é a M9, tá? É filha da M9. Não é uma planta batizada. Tá aqui. Eu vou fazer... Eu vou aproveitar e vou polinizar ela, gente. Eu vou tirar o polo dessa daqui. E vou polinizar essa daqui. Vou mostrar a vocês fazendo essa polinização. Agora eu vou mostrar a Céssica Carol para vocês verem como é que está a floração dela. Aqui está, gente. A Céssica Carol, né? Recentemente eu mostrei para vocês. Olha o buquê que está abrindo aqui, ó. Vou esperar completar três dias. Só tem dois dias que abriu essas flores aqui. Para mim estar polinizando ela, né? É uma planta que coloca muitas flores. Também a adubação vai ajudar bastante para vocês obter um resultado desse. Essa aqui, ó. Esse botão já está bem grande, ó. Estão vendo aí, ó. Clarei aqui para mostrar, ó. Em breve, muitas sementes, né? Daqui a 90 dias, gente. Eu vou ter... Vou ter, na verdade, né? Vou ter, não. Daqui a 90 dias, vou ter mais um lote de sementes para vocês, né? Para vender. Não vou colocar para germinar. Para mim, eu só vou colocar para germinar a semente dessa planta que eu mostrei para vocês, que é do cruzamento simples. Mas essas aqui, ó. Eu fiz essa polinização com as flores. São diferenciadas. Eu vou estar disponibilizando para venda. Aqui, ó. Agora, vamos fazer um pouquinho de polinização. Vou mostrar para vocês que ainda não tem dúvida. É novato. Não sabe polinizar uma flor de rosa deserto. Vamos aprender, né? Na verdade, gente. Aprender nunca é demais. É sempre bom estar revendo alguns vídeos, né? Para vocês ficarem mais atualizados. Vamos lá. Eu vou retirar o pólo dessa planta que é dobrada e vou colocar na filha da M9. Nessa aqui que é simples, né? Para no futuro a gente ver o que é que vai sair. Pela tonalidade da flor, tanto da dobrada que nem a simples, gente. Pode sair muita coisa boa. Pode não. Com certeza vai sair muita coisa boa. O primeiro passo que vocês têm que fazer é arrumar uma ferramenta para cortar a flor. No caso, eu vou ter essa tesourinha. Eu já limpei. Tem gente que costuma fazer um corte na lateral da flor aqui, ó. Para não estragar a flor, né? Corta aqui para fazer a polinização. Eu não gosto de fazer assim. Eu corto assim, ó. Chega aqui na lateral da flor. Essa flor completou três dias hoje. Sempre é bom vocês fazerem polinização quando a flor tiver três dias que já abriu, tá, gente? Aqui, ó. Vou mostrar a vocês aqui mais de perto um pouco. Vou limpar aqui que tem uma... Coisinha que está atrapalhando. Pronto. A gente está retirando o pólen. Eu vou cortar a outra. Vou aumentar mais um pouco aqui para mostrar a vocês. Pronto. Vou cortar simples agora. Depois eu vou mostrar bem de pertinho o local de colocar o pólen. Vamos cortar a filha da M9, né? Ah, claro. Qual é o M9? M9, gente. Essa foto que vai aparecer aí é a M9. Essa aqui é a filha dela, tá? Então, eu cortei. Vou mostrar a vocês aqui. Se dá para vocês verem bem o pólen aqui, gente. Ó, eu vou estar retirando. Pronto. Uma flor bem bonita, né? Eu costumo chamar isso aqui de cabelinho. Que é o cílio, né? Cílio. Acho que é. Alguma coisa assim que o pessoal chama. Quando corta a flor, gente, geralmente sai a ceiva. Eu costumo enxugar, porque se deixar isso atrapalha o pólen. Gruda no pólen e a ceiva aí atrapalha bastante. Vai tirar aqui, ó. Pode puxar fora. E se quebrou, no caso, eu vou cortar com a tesoura aqui para mostrar para vocês. Pronto. Cortei. Não sei se essa flor vai ter pólen. Tem algumas flores que não tem pólen. Aí tem gente que vai fazer polinização. Acabem, a rosa deserta não coloca pólen. Minha flor, né? Mas, na verdade, é normal, gente. Tem algumas plantas que acontecem. Deixa eu ver se essa tem pólen. Tem. Porque essa flor saiu com essa deficiência aqui. Tá vendo aqui, gente? Eu até cortei. Mas o pólen tá aqui escondido, ó. Bem aqui assim, gente, tá o pólen, ó. Aqui, ó. Vou mostrar para vocês aqui mais de perto. Eu vou marcar a ponta do palito para ficar melhor de vocês visualizar, gente. Aqui, ó. Eu vou pintar, na verdade, aqui a ponta do palito. Aqui, gente, ó. Ó, eu vou pintar aqui, ó. Para vocês verem bem. Quando eu pegar o pólen. Esperar uns... Uns 30 segundos a ponta do palito secar. E aí chegou. Agora eu vou retirar o pólen. Vou mostrar para vocês aqui. Ver se dá para mostrar mais de perto ainda para vocês. Vê. Aqui, gente, ó. A tinta que eu passei, o piloto, nesse palito aqui, gente, é... Seca rápido, tá? Aqui, ó. O pólen é esse pozinho aqui que fica em cima da flor. Essa tem pouco pólen, mas... Dá para mostrar para vocês aqui. Pouquíssimo. Aqui, gente, ó. Quase não dá para ver. Olha só. Esses pozinhos aqui, gente, ó. Está vendo aí? Isso que é o pólen. A gente retira de uma flor. E coloca na outra. Pronto. Já que eu retirei dessa. Agora eu vou colocar na... Filha da M9. Vou posicionar o celular... em outro ângulo para me mostrar a outra flor para vocês. Pronto. Pronto. Posicionei aqui o celular em outro ângulo. Essa aqui é a flor da... Da planta da simples, né? A filha da... Da M9. Agora eu vou retirar o pólen dessa. Vou colocar o pólen nessa daqui. Fazer o local. Vocês retirando isso daqui completamente, gente. Fica melhor de vocês visualizar o lugar que vocês vão colocar. Que eu chamo a cabecinha do prego que fica aqui embaixo. Mostra bem para vocês de perto. Quando eu retiro assim, o que acontece? A ceiva sai. Está vendo aí a ceiva saindo? Esse líquido. Isso atrapalha. Se ele tocar no pólen, atrapalha bastante. Então é bom... Você se pegar um papel higiênico e enxuga um pouquinho. Está vendo? Enxugou. Essa tem bastante... Pólen. O pólen fica nessa parte aqui. Vou ver se dá para mim tirar mais para mostrar o... A cabecinha do prego. O local, né? Vou ver se limpa aqui para vocês verem melhor ainda aqui. Com cuidado para não estrangular o... O órgão que vai receber. Pronto, retirei. Acho que vai dar para vocês verem. Legal aqui, gente, ó. Aqui, ó. Vai dar para vocês verem perfeitamente. Vou pintar aqui o outro palito. Pronto, pintei o outro palito para me mostrar. Vocês verem que o pólen, né? Dá a flor. Nessa parte aqui de cima, gente, fica o pólen. Vou limpar mais esse palito que ficou sujo. Está aqui, ó. Aqui fica o pólen. Aqui embaixo, a cabecinha do prego que eu falo é essa aqui, gente, ó. Né? Ele tem um... Um chapéuzinho. E tem uma parte mais fina aqui no meio. É só vocês colarem o pólen aqui, ó. E dar certa polinização. Vou pegar o pólen daquela planta agora. Aqui, gente, o outro palito com pólen. Ó. Está vendo aqui? Aí eu venho aqui em cima. Olha onde tem que colocar o pólen aqui, ó. Ó. Pronto, ó. Colocou o pólen aqui. Tem mais um restinho, ó. Pronto. Aqui já está feita a polinização. Está vendo? O pólen coloca aqui na cabecinha do prego. Essa parte de cima é onde fica o pólen. Você não pode chegar na mesma flor, retirar esse pólen e colocar nela mesmo. Tem que colocar em outra flor. Pode ser na mesma planta. Agora em flores diferentes. Agora eu vou retirar o pólen aqui, ó. Olha o tanto de pólen que essa planta tem, gente. E ver se... O celular está aqui sem querer focar. Acho que dá para vocês verem bem, né? Vou retirar aqui, ó. Olha o tanto de pólen, gente. Vai sair aqui dessa flor. Olha só. Está aqui, gente, ó. Não quer focar. Está aqui, ó. Basta só mais um pouquinho para... Sei lá, focar melhor para vocês visualizar. Está aqui, gente, ó. Olha só. Caiu o pólen aqui. Aí dá para mim pegar. Acidentes acontecem, né, gente? Principalmente quando a gente está aí fazendo uma polinização. Isso é normal acontecer, tá? Está aqui. Eu peguei. A mesa é limpa. Aqui, ó. Deixa eu ver se o celular... Hoje ele está brincando. Não quer focar. Está aqui, gente. Dá para vocês verem claramente. Está vendo o pólen? Que é o pozinho, ó. Agora eu vou colocar esse pólen na outra flor. Está aqui, ó. Vamos colocar na outra flor. Essa aqui já está pronta. Feito isso aqui, gente. A polinização já está feita, né? É só... Fazer assim, ó. Pronto. Está aí a flor. Tem gente que não gosta não de cortar. Mas eu costumo fazer minhas polinizações assim, gente, tá? Ó. Fica mais fácil de eu visualizar o local. Agora vamos polinizar... A outra flor. Olha só, gente. Agora eu vou colocar o pólen nessa, né? Já posicionou o celular aqui. Tem um carro de som zoando aí. Vou andar rápido. Senão vai atrapalhar o vídeo. Que o pólen da outra flor... Vamos colocar na cabecinha do prego mais uma vez. A cabecinha do prego que eu falo é só a forma de falar, gente. Então, aqui, ó. Bastante poli tinha nessa planta aqui, né? Naquela flor. Pronto. Feito isso aqui, gente. A polinização já foi realizada com sucesso. Agora vamos esperar. Em média, dez dias. Começa a crescer a vagem. Cresce um pouquinho, né? Eu vou mostrar uma vagem pequenininha. Iniciando o crescimento. Para vocês verem como é que elas ficam. Para finalizar o vídeo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Principalmente quem é iniciante. Que ainda não sabe fazer polinização. Olha só, gente. Essa vagem que está crescendo aqui nessa planta. Ela vai completar quinze dias. Está iniciando a crescer agora. Olha o tamanho que está aqui, ó. Vocês veem que já está um tamanhinho um pouco bom, né? Quinze dias. Geralmente, ela avança o crescimento. Quando completa quarenta e cinco dias. Com sessenta dias, ela começa a evoluir bastante. Geralmente, a média que uma vagem fica boa para ser colhida. Aquela racha, na verdade, né? É quando completa noventa dias. Mas se na região de você estiver úmido, estiver chovendo, fazendo frio. Elas podem demorar até cento e vinte dias. Mas o normal é noventa dias. Pode acontecer de algumas vagens com setenta, oitenta dias abrir. Mas raramente acontece, né? Espero que vocês tenham gostado. Fica todos com Deus. E até o próximo vídeo.